Vou Viajando E pouco a pouco me derreto de suor Pois no forró, não se dança lá colado Tem que ter corpo colado, tem que ter uma pequena Para passar a noite toda coladinho No suor do teu corvinho, muita coisa a gente inventa Vem pequena, dança de rosto colado Põe remelexo nesse shopping swingado Vem querida, pode balançar com jeito Que seu lugar é aqui junto do meu peito Vem pequena, dança de rosto colado Põe remelexo nesse shopping swingado Vem querida, pode balançar com jeito Que seu lugar é aqui junto do meu peito Vou viajando nos teus sonhos Vou me ajeitando no teu coração Vou chamegando no balanço do teu corpo E pouco a pouco me derreto de suor Pois no forró, não se dança lá do lado Tem que ter corpo colado, tem que ter uma pequena Para passar a noite toda coladinho No suor do teu corvinho, muita coisa a gente inventa Mas vem pequena, dança de rosto colado Põe remelexo nesse shopping swingado Vem querida, pode balançar com jeito Que seu lugar é aqui junto do meu peito Vem pequena, dança de rosto colado Põe remelexo nesse shopping swingado Vem querida, pode balançar com jeito Que seu lugar é aqui junto do meu peito Pois no forró, não se dança lá do lado Tem que ter corpo colado, tem que ter uma pequena Para passar a noite toda coladinho No suor do teu corvinho, muita coisa a gente inventa Vem pequena, dança de rosto colado Põe remelexo nesse shopping swingado Vem querida, pode balançar com jeito Que seu lugar é aqui junto do meu peito Vem pequena, dança de rosto colado Põe remelexo nesse shopping swingado Vem querida, pode balançar com jeito Que seu lugar é aqui junto do meu peito Vem pequena, dança de rosto colado Põe remelexo nesse shopping swingado Vem querida, pode balançar com jeito Que seu lugar é aqui junto do meu peito Vem pequena, dança de rosto colado Põe remelexo nesse shopping swingado Vem querida, pode balançar com jeito Que seu lugar é aqui junto do meu peito